Olá, esse aqui é o ESP180, é um sensor de presença para iluminação da Intelbras, que pode ser colocado em paredes, inclusive ele pode ficar em áreas externas, desde que protegido. Nesse vídeo nós vamos ver como é que são feitas as conexões e a configuração que ele tem, e também vamos colocar alguns interruptores na instalação. Olá, esse aqui é o sensor de presença para iluminação da Intelbras, modelo ESP180, aqui informações que ele pode ficar em ambiente externo, acende e apaga a luz automaticamente, 3 anos de garantia, e algumas informações sobre posicionamento, conexões, que a gente vai ver em detalhes agora, fazendo a conexão dele. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, gostaria de te lembrar que é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo, se você desejar também deixe aí seus comentários, sua opinião, suas dúvidas, a gente sempre responde. E o mais importante de tudo, se você não for inscrito no canal, inscreva-se, isso não custa nada para você, não te dá trabalho nenhum, mas nos ajuda muito, inclusive a continuar trazendo vídeos novos todas as semanas. Bom, vamos abrir então a embalagem, e ver que informações nós temos aqui. Temos um manual, o folheto aqui que vem, a capa aí da caixinha, ele tem um design muito bonito, feito para ser preso em parede aqui, e inclusive a conexão que me chamou a atenção aqui agora, foram essas borrachas aqui, então você pode passar os fios, na verdade serão 3 fios aqui, por dentro dessas borrachinhas, para garantir que não haja entrada de água, apesar de que ele não pode ficar direto na chuva, ele é resistente, ele é IP44, vamos confirmar isso no manual, mas ele aguenta respingos, ele pode ficar em ambiente externo, mas sempre protegido, numa varanda, com alguma cobertura, para não ficar diretamente na chuva. Bem, vem parafusinhos aqui para a instalação, com buchas, vamos dar uma olhadinha rápida no manual, a instalação desse tipo de equipamento não é complicada, estamos falando de sensor de presença, ESP180, cuidados de segurança, não instalado diretamente na chuva, nem no sol, não deve ser instalado onde há vibração, não abra o produto, aquelas recomendações, especificações técnicas dele, vamos ver o que é interessante aqui, ele é bivolt, ele funciona, a distância de detecção dele é de 12 metros, máxima, então aqui tem inclusive um desenho, vou colocar o desenho que eu peguei no site da Intelbras, ampliado aqui, para a gente ver, a recomendação que ele fique entre 1,80 e 2,5 metros de altura, o posicionamento dele, aí ele vai ter um alcance de 12 metros, até 12 metros, aqui temperatura de operação, várias informações, e IP44, ambiente semi-externo, a garantia dele de proteção, bem, o que é interessante para a gente também, é tabela de potência, então a 110 volts, nós teremos, para a lâmpada incandescente, uma capacidade de 1000 watts, e lâmpada econômica 500 watts, aí valem as LEDs também, então você pode, se for em lâmpadas de LED, ligar até 500 watts, e lâmpadas incandescentes até 1000 watts, em 220 esses valores dobram, então 220 são 2000 watts de lâmpada incandescente, 220 mil watts de lâmpadas econômicas, o que mais que a gente tem aqui de informação, ele tem dois controles, que a gente pode observar aqui, um controle de tempo, e um controle da foto célula, o controle de tempo, ele vai de 10 segundos, vou confirmar aqui, 10 segundos até 7 minutos, então aqui ele está no mínimo, então ele vai ter em torno de 10 segundos, e a medida que eu vou aumentando, ele vai chegar até no máximo de 7 minutos, o que que é isso? isso quer dizer o seguinte, eu posso manter a lâmpada ligada, por um tempo pré-definido, e a ideia qual é? eu vou começar aqui nos nossos testes, obviamente com o mínimo, com 10 segundos, mas você vai colocar em um local lá, você precisa de aproximadamente, que ela fique ligada em 3 minutos, você vai colocar mais ou menos no meio, ah, está um pouquinho de tempo demais, um pouquinho de tempo de menos, você faz um ajuste fino, e a foto célula, se a gente puder observar aqui, nós temos uma lua e um sol, ela para o lado do sol, quer dizer o seguinte, com iluminação, ele vai funcionar, se eu for movendo aqui, até chegar na parte mínima, ele só vai funcionar, se estiver escuro, então é uma forma de economizar energia, eu só quero que ele ligue as lâmpadas, se estiver escuro, então eu deixo aqui no mínimo, ou regulo, para que esteja mais ou menos escuro, para os nossos testes, eu vou deixar no máximo aqui, porque nós temos a iluminação de gravação, eu quero que ele funcione, mesmo com essa iluminação, outra coisa que eu notei, ele tem um pequeno movimento aqui, pouca coisa, então a gente pode ajustar ele um pouquinho, pouquinha coisa, então posso direcionar um pouquinho aqui para o lado, se o movimento vem mais para esse lado, ou mais do outro, e pouca coisa também na vertical, é um ângulo mínimo aqui de ajuste, mas eu gostei muito do acabamento dele, ele tem um formato bonito, e do fato de você poder regular, sem precisar abrir o equipamento, é muito bom, inclusive você pode regular aqui, após ele estar instalado com facilidade, nós temos um vídeo de um outro sensor, da Amargiros, vou deixar o card aí, caso você não tenha visto, que essa regulagem é feita por jumpers, então dá uma olhadinha lá, é um pouquinho diferente, bom, acho que informações do manual, que a gente precisa, são essas, as outras que ele tem aqui de conexão, então o fio preto é a fase, o fio branco é o neutro, e o fio vermelho é o retorno, essa é a conexão dele, na verdade, se você tiver uma instalação, de uma lâmpada já, já chega na lâmpada, o retorno, e chega o neutro, então você vai fazer o seguinte, você vai soltar a lâmpada, o retorno que vem dela, você vai ligar aqui na fase, o neutro, você vai ligar, que já está ligado também na lâmpada, você vai ligar no branco, e vai ligar um novo fio, no lugar do retorno, que é para a lâmpada, aqui nesse vermelho, então é muito simples a instalação, aí quando você mantiver, o interruptor ligado, sempre a fase, já vai chegar, pelo antigo fio de retorno, diretamente no equipamento, para ele funcionar, o interruptor tem que estar ligado, mais para frente no vídeo, a gente vai instalar o interruptor, para ver como isso funciona, agora eu vou fazer uma conexão, muito simples aqui, para a gente poder trabalhar com ele, e fazer os testes, ver como ele funciona, para isso nós vamos abrir então, soltar aqui a parte traseira, uma coisa que eu achei bacana, que facilita a instalação dele, é isso, ele tem essa placa traseira, então você vai fixar essa placa, com parafusos na parede, aqui tem as especificações, os fios como eu falei, podem passar por dentro, dessas borrachinhas aqui, então isso garante, que vai haver uma proteção, contra a entrada aqui, de pó e até água, isso é bacana, e aqui dentro nós temos o conector, então como nós vimos, o preto é fase, o branco neutro, e o vermelho é o retorno, que vai para a lâmpada, vamos fazer essas conexões, utilizando aqui, esse meu disjuntor, que já tem aqui, fase, neutro, e já tem uma lâmpada também, conectada aqui, diretamente já no neutro, então já tem a lâmpada, ligada ao neutro, aqui eu vou ligar, a esse fio vermelho, o retorno, e aqui eu vou ligar, o neutro e a fase, então como está no manual, nós já temos aqui, o fase, que é o vermelho, sendo ligado ao fio preto, o neutro, que é o azul, sendo ligado ao fio branco, e o fio vermelho, nós vamos ligar ao retorno da lâmpada, acho que eu posso ligar diretamente aqui, vamos ver se esse conector, vai fixar bem aqui, uma coisa legal, é já ter esse conector interno aqui, achei bem interessante, que facilita muito a instalação, você não precisa ficar, fazendo nenhuma emenda, e aí o que eu vou fazer, na verdade eu teria que ter passado, para instalar os fios, antes de conectar, pelos buraquinhos aqui, pelos furos aqui, da borracha, dois de um lado, um do outro, escolho de acordo, com a grossura dos fios, já fixo isso aqui, na parede, e depois coloco, isso encaixo novamente, põe o parafusinho, para segurar, muito simples a instalação dele, muito fácil, eu gostei bastante, ele já vem com esse, esquema todo aqui, de, eu vou colocar a lâmpada para cá, para não atrapalhar, às vezes a própria lâmpada, atrapalha, a visibilidade aqui, dos movimentos, bem, então ele está ligado, a gente tem só que ligar aqui, o disjuntor, para que ele comece a funcionar, e eu estou com ele, regulado para o tempo mínimo, que é o tempo aqui, de 10 segundos, vamos fazer um teste então, liguei, ele já vem ligado, outros sensores, que eu testei, também fazem isso, no momento que você liga, ele faz um primeiro ciclo, como se ele tivesse recebido, um movimento, então quando ele é energizado, ele faz esse primeiro ciclo, bom, já fez esse ciclo, ele está aí com um tempo, em torno de 10 segundos, então vamos testar, provoquei um movimento, eu tenho, cerca de 10 segundos aqui, que ele vai, ficar com essa lâmpada acesa, vamos verificar se é isso mesmo, isso mesmo, então eu posso aumentar esse tempo, aqui como eu falei, chegar até 7 minutos, posso também, opa, ele é bem sensível, posso também aumentar aqui, diminuir na verdade, a sensibilidade dele, a luz, ou aumentar a sensibilidade, a luz, então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, colocar aqui, ele só vai funcionar à noite, ele provavelmente, não vai acender mais, ele vai desligar a lâmpada agora, após os 10 segundos, eu estou com uma iluminação forte aqui, vejam que agora, ele não funciona, por quê? Eu coloquei a fotocélula aqui, na parte noturna, no máximo, então ele tem que estar em um ambiente escuro, para que ele faça, para que ele funcione, a fotocélula, eu posso inclusive, se eu quiser que ele dispare com essa iluminação, que está aqui, eu vou regulando, então por exemplo, às 6 da tarde, que está mais ou menos claro lá, você vai às 6 da tarde, e vai regulando até ele acender, aí você vai ter, por exemplo, aqui, a partir daqui, ele já acende, então ele vai ter sensibilidade, a esse nível de luz, vou voltar aqui para o máximo, então achei bem fácil, inclusive, depois que você instala, fazer as regulagens aqui, de tempo, e regulagem de luminosidade, bem, então está aí um dispositivo, eu achei ele bonito, achei prático para instalar, fácil, com conexões fáceis aqui, o que eu vou fazer agora, é colocar interruptores na instalação, vou colocar dois interruptores, de forma que a gente tenha opções, então o interruptor, eu vou desligar totalmente, ele não vai funcionar, no outro interruptor, eu vou poder escolher, se ele vai ficar aceso o tempo todo, a lâmpada, então eu quero que independente do sensor, a lâmpada fique acesa, então vai estar na posição do interruptor, para isso, em outra posição do interruptor, eu vou deixar o sensor funcionando, então vou ter a opção do sensor, comandar a lâmpada, ou ela ficar acesa o tempo todo, ou desligar o sistema todo, vou ter três opções, utilizando dois interruptores, bem, para fazer isso, então eu preciso de dois interruptores, um que vai cortar, a energia que chega aqui, então mantém o sistema todo apagado, e um segundo, que eu vou poder direcionar, a fase, para esse equipamento, para o sensor, então ele vai funcionar, e em outra posição, vou direcionar a fase direto para a lâmpada, como é que nós vamos fazer isso? Então nós podemos utilizar, por exemplo, dois interruptores, sendo um simples, que vai cortar o circuito, e um paralelo, que vai fazer, em uma posição, ele vai jogar pelo sensor, em outra posição, ele vai jogar direto, alimentar direto a lâmpada, então o que eu estou usando aqui? Para facilitar o processo aqui, inclusive se você tiver já, um interruptor nesse local aí, você não precisa trocar, você pode colocar somente um, por exemplo, uma sugestão, esse aqui meia tecla, que é um interruptor duplo, que ocupa o espaço de um só, esse aqui é um interruptor também da Margiris, eu tenho um vídeo falando de interruptores meia tecla, vou deixar o card aí, para você dar uma olhadinha, e esse aqui é um meia tecla paralelo, como eu falei o primeiro, o interruptor poderia ser simples, mas, eu estou utilizando aqui um duplo, então são dois paralelos, como é que eu estou fazendo essa ligação? Esse primeiro interruptor aqui, da esquerda, eu vou colocar a fase, que está indo para o sensor, aqui, então ele vai receber a fase, eu já fiz esse jumper aqui, quando eu acionar, o que vai acontecer? Ele vai conectar a fase, que eu vou ligar aqui, com esse borne central, por esse jumper que eu coloquei, ele vai alimentar o segundo interruptor, então quando ele está desligado, o circuito não recebe energia, quando ele está ligado, a energia vem para o segundo interruptor, que tem uma opção, ele entra aqui no central, dependendo da posição dele, vai para o fio de cima, ou para o fio de baixo, então um fio, eu vou ligar o sensor, então ele vai em uma posição, alimentar o sensor, e o outro, eu vou ligar direto, ao retorno da lâmpada, então ele vai, na outra posição, alimentar a lâmpada, vou fazer essas conexões aqui, e a gente volta, e mostra direitinho, como elas ficaram, bem, então a primeira parte aqui, da conexão, está feita, o que eu fiz, eu soltei a fase, que ia direto para o sensor, coloquei aqui, nesse primeiro interruptor, então a fase agora, como eu falei, entra por ele, e dependendo da posição, que está aí, isso ela é interrompida, então ela não acende nada, na posição de ligado, ela é conectada, daqui para cá, passa para o segundo interruptor, e aí eu já liguei, uma das posições, do segundo interruptor, na alimentação, do sensor, então quando eu ligar, esse segundo interruptor, e ele conectar, esse central, com esse lado aqui, a energia, a fase vai, para o sensor, o sensor vai funcionar, se eu quiser, que o sensor não funcione, e a lâmpada fica acesa, o tempo todo, aí eu vou, precisar ligar, esse aqui, no retorno da lâmpada, que é esse, que está saindo daqui, então deixa eu ver, se eu consigo, já ligar os dois juntos aqui, aí a gente já fica, com a ligação, completa, então vejam, ligação completa, eu tenho, agora, então, dois interruptores, o primeiro, ele corta a energia, do circuito, quando eu ligo, ele vai, manter o circuito, energizado, e o segundo, tem a opção, de manter a lâmpada, o tempo todo acesa, ou passar, a energia, pelo sensor, então, eu escolho, se o sensor vai funcionar, ou não, a partir do segundo interruptor, e, aqui eu corto a energia toda, vamos energizar novamente, está aqui, está ligado, por que que não funciona, por que não acendeu, porque o primeiro interruptor, está desligado, a partir do momento que eu ligo, ele vai funcionar, essa posição de cima, é a permanentemente, ligada, então, enquanto ele estiver, nessa posição de cima, a lâmpada não apaga, na posição de baixo, eu acionei o sensor, então, ele vai em 10 segundos, apagar, e vai passar a funcionar, então, veja, eu estou com o circuito, energizado, que é o primeiro botão, e estou com o segundo botão, na posição de baixo, que é, sensor acionado, então, se eu passar a mão aqui, o sensor atua, ah, eu não quero que o sensor atue, eu quero que fique acesa sempre, põe nessa posição, o sensor deixa de funcionar, eu cortei, na verdade, a energia do sensor, não vai mais para cá, e está indo diretamente agora, para a lâmpada, e se eu quiser cortar totalmente o circuito, desligo o primeiro, de forma que agora, não tenha mais energia, então, eu tenho três opções de funcionamento, com apenas dois botões, lembrando, esse primeiro botão, poderia ser um interruptor comum, por que eu estou usando um paralelo no primeiro, porque é um conjuntinho de dois paralelos, eu não tenho um conjuntinho desse, que seja um simples, um comum, você pode pôr dois interruptores, um simples aqui, e um paralelo, na sequência, ou, como eu disse, se você não quiser, trocar lá, o espelho que você tem, quiser manter, um interruptor único, mas com duas teclas, você pode usar esse aqui, meia tecla, bem, isso então, que eu queria mostrar nesse vídeo, eu queria apresentar esse sensor, o SP180 da Intelbras, sensor que eu achei, muito bonito, muito bem acabado, ele tem uma aparência bem legal, então, você vai instalar, ele vai ficar, com uma forma bacana, tem regulagens fáceis, né, instalação, relativamente simples, inclusive, né, com essa possibilidade, da gente usar os interruptores, aqui, ficou bem bacana, e não se esqueça então, dá uma olhadinha, aí na descrição do vídeo, você vai ter o link para a compra dele, caso você se interesse, não se esqueça também, deixar seu like, deixar seus comentários, as suas dúvidas, e muito importante, como a gente sempre fala, inscreva-se no canal, isso aí não vai custar nada para você, mas vai nos ajudar muito, inclusive, a trazer novidades todas as semanas, muito obrigado, e até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho